E aí, galera, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos. Já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nesse vídeo, a gente vai apresentar e discutir o que é a taxa de performance em um fundo de investimento. Quando um fundo de investimento se propõe a superar um benchmark, um índice de comparação, por exemplo, uma taxa DI, um Ibovespa, um IBRX, ele pode cobrar, pode ter a incidência dessa taxa de performance. Essa taxa de performance é um percentual que vai incidir justamente na performance excedente e superior do fundo em relação ao seu benchmark. Tá legal? Sobre esse excedente, essa diferença, vai incidir a taxa de performance, sempre respeitando o conceito de linha d'água. O que é o conceito de linha d'água? Essa taxa, ela só vai ser cobrada quando o fundo superar o seu benchmark e quando o valor da cota superar o valor da cota na última cobrança efetuada. Vamos entender melhor como isso funciona? Uma ótima aula! As principais despesas e taxas de um fundo de investimento são a taxa de administração e a taxa de performance. A gente tinha comentado que, além delas, há também a taxa de entrada, a taxa de carregamento, que seria calculada com base no valor investido para cobrir determinadas despesas da inclusão de um novo investidor, de um novo cotista. E também poderia existir a taxa de saída, uma taxa cobrada para você vender suas cotas, sair do fundo. Essas duas taxas, tanto a de entrada, carregamento ou a taxa de saída, elas são menos comuns. As principais, de fato, são a taxa de administração e a taxa de performance. A taxa de performance, geralmente, ela vai aparecer quando há um benchmark, quando há um índice de referência a ser batido pelo fundo. Portanto, a taxa de performance, ela pode existir, uma vez que ela é opcional, em fundos com gestão ativa. Aquele fundo no qual o gestor procura fazer investimentos, vai direcionar a sua estratégia de investimentos para superar um benchmark, um indicador. Vai trabalhar ativamente para isso. Então, a taxa de performance, obrigatoriamente, tem que estar ligada à superação desse benchmark. Que, por exemplo, pode ser a taxa DI, o CDI, pode ser o Ibovespa, para fundos de ações. Esses são os mais comuns aqui no Brasil. E ela vai incidir, vai, por exemplo, 20%. Já que no Brasil, não é regra, mas geralmente essa taxa gira em torno de algo próximo de 20%. Ela vai incidir sobre a performance excedente pela performance superior ao benchmark. Então, uma vez que você bateu, superou esse índice de referência, a taxa de performance vai ser calculada com base apenas no montante em que você excedeu esse índice. E a performance do fundo tem que superar, no mínimo, 100% do benchmark. Não adianta superar 99%, 95% do benchmark, não. Tem que ser 100% no mínimo, a partir de 100%, para essa taxa conseguir ser cobrada. Então, a taxa de performance, ela não pode ser cobrada em fundos que têm gestão passiva, né? Então, são fundos de curto prazo, fundos referenciados ou indexados, ou ainda fundos DI e fundos de renda fixa. Salvo quando se tratar aí de algum fundo destinado ao investidor qualificado. E super importante saber isso, hein? A taxa de performance, ela é cobrada de um fundo de investimento sobre o conceito de linha d'água. Ou seja, para ela existir e ser cobrada, o valor da cota, naquele período que a gente está medindo, a performance, ele tem que ser superior ao valor da cota na última cobrança efetuada. Ou seja, não basta você superar o benchmark, superar o índice, você tem que bater o recorde do valor da cota. A sua cota não pode ter desvalorizado em comparação com a última cobrança que foi efetuada. Caso contrário, mesmo que você tenha ultrapassado esse benchmark, esse índice, em relação à performance, essa taxa não pode ser cobrada. Isso é feito para justamente proteger o investidor, para que realmente essa taxa de performance seja cobrada sobre uma performance extraordinária, bem acima da média. Outros pontos importantes, ela é cobrada depois de deduzidas as despesas do fundo e também ela é paga semestralmente, semestral. Em geral, ela é apurada, provisionada diariamente, efetivamente paga na forma semestral, semestralmente. No mínimo, na forma semestral. E o valor do patrimônio líquido e consequente o valor das cotas do fundo de investimento já está líquido, deduzido da taxa de performance. Então, para vocês entenderem o conceito de linha d'água, o que é isso? Pensem quando a gente enche um balde de água e depois derruba um pouco de água desse balde. Pensa nessa imagem, coloca essa imagem na cabeça. Imagina que quando a gente derruba um pouco de água desse balde ou de um recipiente, fica uma marquinha d'água ali, marcando qual que foi o volume máximo que a água atingiu naquele recipiente. É exatamente esse conceito que a gente vai aplicar aqui. Eu quero saber qual que é o limite máximo que a cota tocou, por isso o nome linha d'água. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo fictício na qual a taxa de performance de um determinado fundo seja 20% do que exceder a rentabilidade do Ibovespa. Então, aqui no eixo vertical, no eixo y, coloquei o valor da cota. E no eixo x, no eixo horizontal, coloquei o tempo. Então, aqui, figurativo, a linha azul diz respeito ao comportamento das cotas desse fundo de investimento de ações, essa desfia. E a linha em vermelho diz respeito à evolução do Ibovespa. Então, vamos marcar três pontos aqui, apenas para categorizar uma simplificação do racional, para vocês entenderem o que é a linha d'água. Um, imaginar três vértices aqui. Por exemplo, o primeiro vértice. Aqui a gente tem que a performance do fundo foi inferior à performance do Ibovespa. Cabe taxa de performance numa performance que não bate o benchmark, não bate esse índice de referência? Claro que não! A performance foi aquém do esperado pelo índice. Então, aqui, não cabe cobrança dessa taxa de performance. Evidentemente, não. Você está pior que o Ibovespa, não é o que o fundo se propõe a fazer. Esse fundo se propõe a ser uma gestão ativa superior ao Ibovespa. Garante uma rentabilidade superior ao Ibovespa. Vamos ir para o nosso segundo vértice. Note que nesse segundo vértice, sim, a performance do fundo foi superior ao Ibovespa. Legal! Nesse caso, a cobrança vai ocorrer de 20% sobre esse excedente. Quanto que o fundo rendeu acima do Ibovespa. Esse excedente, esse pedacinho a mais, essa diferença de rentabilidade, é sobre a qual vai ser apurado esses 20% de taxa de performance. Está claro? E perceba que aqui eu formei uma linha d'água. Qual que é a linha d'água aqui? É o máximo. É o topo. É a marca d'água. O valor da cota atingiu. Ele bateu esse ponto. Então, eu só vou conseguir cobrar essa taxa de performance novamente quando eu superar essa linha d'água, essa marca d'água, esse topo, esse recorde que eu cheguei. Então, vamos para o terceiro vértice. Perceba que nesse terceiro momento do tempo, de fato, a minha performance do fundo de ações foi superior ao do benchmark do Ibovespa. Legal! Mas aqui não vai haver cobrança pelo fato de eu não ter atingido essa marca d'água, essa linha d'água. Ah, então, embora a performance do fundo tenha sido superior à do benchmark, né? Ele ficou abaixo aí da linha d'água e, por isso, não vai haver, nesse caso, nesse período, a cobrança da taxa de performance. Só para ficar claro o que é esse conceito de linha d'água para fundo de investimento. Então, resumindo, essa taxa de performance é cobrada pelo desempenho do fundo sob o conceito de linha d'água. O valor da cota deve ser superior ao valor por ocasião da última cobrança feita. E quando haveria uma nova cobrança de taxa de performance? Justamente quando essas duas condições convergirem. Quando a performance do fundo for melhor que a do benchmark e quando ele superar a linha d'água. Então, ó, vamos fazer aqui uma evolução do valor das cotas desse fundo e vamos fazer aqui uma evolução do Ibovespa. Então, nesse pontinho aqui, ó, haverá cobrança. Por quê? Porque o desempenho do fundo supera o benchmark, nesse caso, Ibovespa, e ele também supera a linha d'água. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro, mais intuitivo, o que é a taxa de performance em um fundo de investimento. Então, alguns fundos que se propõem a superar um benchmark, um índice de comparação, CDI, Ibovespa, IBRX, eles podem cobrar taxa de performance, que é uma taxa que vai incidir sobre a performance do fundo que superar, que for superior ao seu benchmark, é esse índice de comparação. E sempre respeitando o conceito de linha d'água. Então, essa taxa, ela vai ser cobrada quando o fundo superar o seu benchmark e quando o valor da cota superar o valor da cota por conta, por ocasião, da última cobrança feita. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Tchau, tchau! 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 Tchau!